Estão fazendo contas que chegam a 70 bilhões de reais, não tem nada disso. É uma fórmula que a Receita Federal do Brasil desenvolveu. Ela tem um impacto de 35 bilhões de reais, mas que é neutralizado pela compensação prevista no próprio projeto. E é um projeto muito bem pensado. Há mais de um ano que a Receita Federal trabalha nesse assunto, com o apoio das demais secretarias do Ministério da Fazenda e depois com a apreciação dos demais ministros sobre esse tema. Então, esse ponto é um ponto que o Congresso, evidentemente, vai ter o seu tempo, vai ter o seu prazo, como foi anunciado pelo presidente ontem, na presença dos dois presidentes das duas casas. O nosso tema hoje é a questão do reforço ao arcabouço fiscal. Então, nós já estamos apresentando um conjunto de medidas que tem um impacto nos próximos dois anos de 30 e 40 bilhões, 25 e 26, performando 70 bilhões de reais, e que passa pelas seguintes medidas. Primeira delas, reforçar que o salário mínimo continuará tendo ganho real. ele continua tendo um ganho acima da inflação. Mas esse ganho vai estar condicionado àquele espaço do arcabouço fiscal entre 0,6% e 2,5%. Isso significa que o salário mínimo pode, inclusive, subir numa recessão, por exemplo. Se amanhã, daqui cinco, dez anos, você tem um ano em que o produto cai, você vai ter uma trava de que ele vai subir 0,6%. Mas, ao mesmo tempo, também pensando na anticiclicidade do arcabouço fiscal, se você tiver um aumento do PIB muito grande um ano, você vai limitar o crescimento do salário mínimo. Então, você vai colocar, entre o 0,6% e o 2,5%, o crescimento do salário mínimo ano por ano, com isso dando conforto para o planejamento, elaborar a peça orçamentária com mais previsibilidade e com a possibilidade de manter as despesas discricionárias, no mínimo num patamar atual ou com alguma, com boa gestão, ampliando a capacidade discricionária do Estado para investimentos. Então, o objetivo dessa medida é circunscrever, é conter os aumentos de despesas obrigatórias ao limite do arcabouço fiscal. Nós temos que fazer isso com todo o orçamento, do meu ponto de vista, para nós reencontrarmos o equilíbrio fiscal e podemos fazer o país crescer como ele vem crescendo, com sustentabilidade, com inflação controlada, mesmo com os choques que nós tivemos esse ano, nós estamos conseguindo manter a inflação na série histórica, desde o plano real, sob controle. E, repito, tivemos dois choques importantes esse ano, ou três, tanto climáticos quanto externos, o dólar está se apreciando no mundo inteiro, e tivemos dois choques internos climáticos. Ainda assim, o país está crescendo, nós devemos fechar o ano com um crescimento de 3,4%, 3,5%, e uma inflação, se não dentro, muito próxima do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional.